O que eu fiz com essa calça? Pois é, hoje a gente vai fazer customização. E eu vou te mostrar o passo a passo de como eu transformei essa calça, querendo meu marido. E se você quiser, você pode participar desse desafio da customização. Você pode pegar uma calça, uma camisa, qualquer roupa que você tem aí na sua casa que você não use mais e transformar numa outra roupa que você vai usar com certeza. Não esquece de me marcar quando você publicar a sua foto. Então bora acompanhar o passo a passo que eu tenho certeza que você vai amar! Eu sei que é uma chartice desmanchar, mas eu vou te dar uma dica que facilita bastante na hora de desmanchar as suas peças jeans, que seria esse bisturizinho aqui ou um estilete. Se ele estiver bem afiadinho, a parte de desmanchar já não é mais tanto problema, tá vendo? Você vai colocando aqui na linha, vai puxando, vai fazendo esse movimento de baixo pra cima, assim, esse movimento, que ele vai soltando a costura. Então facilita muito pra você desmanchar as peças jeans que você vai customizar. Como normalmente esses bisturizinhos são bem afiados, toma um pouco de cuidado, principalmente na hora de tirar essas partes aqui que são feitas com travete, com aquela costura bem junta, pra que você não rasgue a peça de roupa, tá? Olha só, eu fiz com bastante cuidado e a peça de roupa ficou intacta. E isso a gente vai fazer em todos eles. Olha, eu nem tirei a etiqueta e também não tirei os passantes na parte de cima, porque eu vou aproveitar tudo isso. Essa parte aqui, onde ficam essas linhas velhas, é só você passar o estilete, assim, e todas as linhas já saem. Fica bem mais fácil pra limpar. Agora, a próxima coisa que eu vou desmanchar é o entrepernas da calça. Como essa parte do pês-ponto é bem mais difícil pra eu tirar do que a parte que não tem o pês-ponto, porque aí, essa parte aqui que não tem pês-ponto algum, normalmente o ponto é correntinha, que é aquele ponto que você solta um pontinho e puxa e ele sai bem mais fácil. Bom, o entrepernas dessa calça tem pês-ponto, então, se você tiver uma companheirinha pra eu te ajudar, segura aí, pê-pê, é só você segurar bem firme e vir passando o estilete, assim, só na linha. Olha, só de encostar, já vai desmanchando. É bem mais rápido se você tiver alguém pra te ajudar. Bom, essa parte do traseiro eu vou desmanchar, porque a linha de gancho, ela é bem grande, e aí, eu não quero fazer uma costura que termine de um jeito meio esquisito, por causa desse pês-ponto. Então, essa parte da frente eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ela aqui pelo lado avesso e vou descosturar somente até aqui a parte onde tem o zíper ou os botões. Nessa parte da frente você tem duas opções, ou você encavala essa parte aqui por cima e rebate a costura pra você poder deixar essa parte aqui da frente lisa ou ainda passa pra abrir essas costuras e refaz essa parte do pês-ponto dessa forma. Assim, você vai conseguir ficar com essa superfície reta pra poder fazer a parte da saia efetivamente. Como eu quero tirar o excesso de tecido daqui de baixo, eu vou marcar com o giz aonde tem a dobra e vou marcar com o giz aonde eu dobrei também. Então, assim, eu posso tirar o excesso de um centímetro pra fora do risco de onde será a dobra e aonde ficou aqui no local. E eu vou usar o meu molde base pra fazer esse corte de saia. Se você não tiver feito o seu molde base, você pode usar uma saia que você tenha em casa. O importante é que você coloque a parte da lateral aqui na lateral da sua calça e que você coloque a parte da cintura na cintura da sua calça. Agora, com o giz, você vai fazer a marcação dessa parte do traseiro. Se você tiver uma saia, é só você dobrar a saia pela metade, ficando a parte da frente junto com a parte da frente da calça e a parte de trás, a parte do traseiro da saia junto com a parte do traseiro. Esse meu molde base, ele já inclui folga de costura e folga de vestibilidade, por isso que eu estou marcando bem aqui nessa parte certinha no final do molde. Se você for usar uma saia, você precisa colocar a saia e ainda deixar pelo menos mais dois centímetros desse lado pra que essa saia possa receber a costura posteriormente. Depois de marcar a largura dessa parte da minha saia, eu vou marcar a altura. Lembrando que essa minha parte da frente, ela vai ser costurada só até esse pedaço aqui, olha. Então, eu vou ver essa altura aqui e vou fazer um corte nessa altura por toda a minha saia, mas essa medida eu vou fazer da barra pra cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha calça aqui, a parte da barra e vou deixar a barra da minha calça na altura onde começa a abrir esse V aqui, porque eu não posso costurar aqui, porque senão vai ficar um amontoado de tecido. E a ideia é que essa parte da frente fique reta, fique toda certinha. Então, eu dobro a barra da minha calça na mesma altura onde começa a abrir esse V aqui e tenho que respeitar isso aqui, olha. A parte da costura da barra, ela tem que tá coincidindo com a parte da costura da lateral da minha calça. Então, agora eu posso fazer essa marcação aqui. Fazendo essa marcação, eu tenho uma saia reta e ela não vai ficar mais curta no traseiro. Se eu fizer uma marcação medindo aqui de cima pra baixo, você pode ver que essa parte aqui, olha, da frente, ela vai dar 34 centímetros. E essa parte de trás vai dar 39 centímetros. Isso porque a nossa cintura sempre é mais alta. Então, vamos respeitar a anatomia do corpo humano. Por isso que eu tô tirando essa medida de baixo pra cima. Eu vou cortar essa parte e depois eu vou dobrar pra cortar essa parte desse lado idêntica a essa aqui. Agora é só a gente dobrar essa parte, deixar tudo certinho. Costura com costura e recortar o outro lado. Agora, eu vou passar uma costura pra fechar essa parte da frente e passar uma costura pra fechar a parte do traseiro. Depois de passar a costura, olha só que legal. Ela fica bem certinha, fica imperceptível que isso era uma calça. E aí, é só você passar e fazer o pês-ponto seguindo esse pês-ponto aqui, que era o pês-ponto do início da altura do gancho. Você vai fazer esse pês-ponto aqui e vai fazer esse pês-ponto na parte do traseiro também. Porém, essa parte do cos, a gente não vai colocar aqui no cos. Essa parte do cos, a gente vai colocar aqui na parte da barra da saia. E para que essa barra da saia fique na medida correta, a gente vai fazer pequenos ajustes aqui na lateral, deixando um pouquinho mais afunilada e ajustes aqui nessa parte onde a gente já costurou, pra que esse pedaço do cos, ele caiba completamente aqui. É importante que você vista essa parte aqui, pra você ver se você vai ter um conforto na hora de andar. Porque isso aqui é que vai ser a barra da sua saia. Então, por isso que não dá pra você pegar uma calça, que era sua, e fazer esse modelo. Você precisa pegar uma calça que não te serve mais, pode até ter sido sua num outro momento da sua vida, que você estivesse usando um ou dois números a mais, ou pegar a calça do namorado, do marido, do filho, e aproveitar pra poder fazer pra você esse modelo. Antes de passar realmente a costura, eu gosto de alfinetar tudo. E o que eu fiz? Eu deixei uma aberturinha aqui, pra que esse meu cos, ele não fique mais apertado ainda. Então, quer dizer, eu ganhei até uma folguinha a mais. Que aí é só eu despontar aqui, dar uns pontinhos pra ele fechar, ou posso deixar com esse rachinho aqui. Passei o alfinete, e agora sim eu prendo com uma costura comum. Depois, se quiser, pode despontar também. Então, nessa etapa aqui, eu provo a saia, coloco no meu corpo, vejo aonde na cintura eu quero que ela fique, vejo se ela está certinha na cintura. Pra fazer o cos, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar umas tiras da parte da barra, eu cortei duas tiras de uma perna da calça só, e já foi o suficiente. Então, eu vou dobrar essa tira ao meio. Vou colocar aqui. Essa parte, ela tem que estar bem reta, num ângulo de 90 graus. Vou deixar um centímetro de borda para a costura. Vou fazer a marcação aqui da parte da costura. Vou deixar uma sobra de um centímetro para a costura, e vou cortar inclinando. Pra que eu possa fazer essa parte aqui do cos. Agora, eu vou fazer o cos do outro lado. Vou colocar a parte reta, com ângulo de 90 graus, aqui, para essa beirada. Vou deixar uma margem de um centímetro para a costura. E vou fazer a mesma coisa, vou marcar onde é a costura da lateral da minha saia, e vou deixar mais um centímetro de borda. Aí, eu posso só colocar essa parte aqui, pra tirar igual. Lembrando que, olha, um vai ficar diferente do outro, de dois tamanhos diferentes, porque essa saia aqui, ela tem a parte de sobrepor, né? Então, eu coloco aqui, posso copiar essa mesma inclinação que eu fiz. Então, eu já tenho as duas partes do cos, a parte da frente. Agora, é só eu medir essa parte aqui do traseiro. Eu vou dobrar a minha saia ao meio. Dobro a minha tira também. Aqui. Faço a marcação de onde é a costura, deixo um centímetro de folga, para que eu realmente possa fazer a costura. E eu coloco esse pedaço aqui, que eu cortei do cos, já posso colocar aqui em cima, olha. Para poder medir essa mesma inclinação. Se você tiver uma cintura mais fininha, é possível ainda que você tenha que fazer um pequeno ajuste aqui, mais uma pencezinha na parte de trás do cos da saia. Então, aqui, olha, eu tenho o cos da parte de trás e o cos da parte da frente. Agora, é só juntar tudo e colocar, e a saia já vai estar pronta. Você vai costurar as laterais do cos, vai abrir bem essa costura com o ferro. Já vai dobrar e deixar essa parte alfinetada. Vai fazer a mesma coisa desse lado. Vai marcar o centro do cos, vai colocar centro do cos no centro da saia. E vai conferir se as costuras ficaram no local correto. Eu já coloquei o cos e esse iniciozinho assim, eu gosto de deixar ele todo embutido. Acho que fica mais bonita a peça. E aqui, eu fiz do jeito mais simples possível. Passei um zigue-zague só para dar acabamento. Agora, com a barra da calça, eu vou fazer novos passantes. Vou cortar bem na beirada do pês-ponto da barra. Vou medir os intervalos, que eu achar interessante. Ver a medida do cos. Para poder cortar aqui, do tamanho certinho, o meu passante. Agora, é só eu colocar os passantes aqui no cos. Vou colocar dois na frente, um em cada lateral e um aqui na parte das costas. Prenda os passantes, tanto na borda superior, como na borda inferior. Aí, agora, é só fazer uma casinha, colocar botão e fazer várias faixas de tecido para você usar como cinto dessa saia transformada. E aí, agora, é só fazer uma casinha, colocar botão e fazer várias faixas de tecido para você usar como cinto 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 para você usar como cinto de tecido para você usar como cinto 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 para você